Clara Aberta, 13ª Reunião Ordinária da Comissão de Minas e Energia da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A Presidência solicita que os senhores e as senhoras deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Quero agradecer aos deputados Binda Ambulância, Adriana Alvarenga, Gustavo, grande amigo. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Vou passar a presidência para o nosso vice-presidente, Binda Ambulância, para que eu possa ler o requerimento de nossa autoria. Mas, antes, eu gostaria, Binda e Adriano, de dizer que hoje é dia 5 de junho, dia muito importante, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E esse dia nós temos que celebrar, porque nós todos vivemos em um planeta só e todo mundo tem o dever de preservar. Aqui na Assembleia Legislativa, eu tive a oportunidade de fazer várias leis, mas eu quero destacar três leis. A primeira da energia solar. Nós já estamos com 8 gigas de energia solar, então, nós estamos com o Estado praticamente, deputado Bin e deputado Adriano, 100% de energias renováveis em nosso Estado, nós não usamos termoelétrica aqui, então, hoje, nós temos que celebrar essa conquista da Assembleia, através do nosso projeto de lei, e hoje nós temos 8 gigas. Então, isso é da maior importância, porque nós economizamos a questão fóssil do planeta. Então, a energia solar. Hidrogênio verde, que é a energia do futuro, já está tramitando, e, se Deus quiser, vamos voltar amanhã. Era para ser votado hoje, dia 5, o presidente fez o compromisso com a gente, mas, por a questão de outros projetos, vai ser votado amanhã. Hidrogênio verde é o combustível do futuro, e esse combustível do futuro é mais eficaz e também é mais, no futuro próximo, mais barato. Então, nós, hoje, está em um preço elevado, mas, igual a energia solar, o hidrogênio verde, essa energia do futuro, que vai atender o nosso país, e nós vamos poder exportar, inclusive, essa energia. E o uso consciente da água. Eu lembro que, em 2014, aquela crise danada no estado de São Paulo, e aí nós fizemos essa lei aqui também, para que as pessoas, desde as crianças, desde a escola fundamental, pudessem realmente economizar água. Então, seria obrigatório, é obrigatório, nas escolas estaduais, debater essa questão da água. Então, é um outro tema, estou até de gravata azul hoje aqui, em benefício da água. Então, realmente, são projetos de lei, outros deputados já fizeram projetos, leis importantes. Em 2015, foi a energia solar, em 2014, a energia, o uso consciente da água, e agora, em 2024, o hidrogênio verde. Então, é a nossa contribuição, é a contribuição da Comissão de Minas e Energia, e eu quero, mais uma vez, agradecer ao deputado Adriano Alvarenga, ao deputado Bim, aos outros deputados, que têm contribuído para que a gente possa ter uma Minas Gerais com energia mais limpa, sustentável, e que nós possamos contribuir com o Brasil e também com o mundo, gerando essas energias limpas no nosso estado de Minas Gerais. Passo a presidência para o deputado Bim, da ambulância, para que ele possa ler os nossos requerimentos e colocar em votação. Parabéns, Gil, pelas autorias, Adriano, dos projetos de lei tão relevantes ao Estado e ao Brasil. Acaba que a gente fala por Minas, mas, de um modo bem pejorativo, seus projetos são referências a nível nacional. Então, parabéns e a sensibilidade pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Requerimento, ainda sem número, excelentíssimo senhor presidente, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, terceiro, do Regimento Interno, que encaminha aos Ministérios das Cidades e o Ministério de Minas e Energia, o pedido de providências em todas as casas de programa Minha Casa Minha Vida, que seja construído com sistema de energia solar, fotovoltaica, com priorização de execução e instalação desses sistemas pelas micro e pequenas empresas de energia solar locais, e que também seja implementado nos sistemas das casas, programas já construídos. O Binho, deixa eu só... Pode ir. Só para falar um pouco desse programa, que Adriano já foi prefeito, e você conhece muito bem os municípios de Minas Gerais, mas a grande maioria dos municípios de Minas Gerais são municípios pequenos. E o governo federal está lançando esse programa Minha Casa Minha Vida. Eu já tinha feito, desde o início do nosso mandato aqui, na comissão, a solicitação ao ministro de Minas e Energia, ministro Alexandre Silveira, para que todas as novas casas, com financiamento da Caixa Econômica Federal e os da Minha Casa Minha Vida, fosse a energia solar fotovoltaica, em todas as casas, obrigatoriamente. E aí eu estou indo mais além, solicitando para que o ministro de Minas e Energia, junto com o ministro das cidades, possam também, ao colocar, o convênio já foi aprovado, vai ser realmente, toda Minha Casa Minha Vida vai ter o programa e vai colocar as placas solares fotovoltaicas. Então, eu estou solicitando também para que as empresas que vão colocar essas sejam empresas pequenas, locais, para gerar um emprego. Nós tivemos a felicidade de apresentar essa lei de energia solar e gerou mais de 10 mil empregos em Minas Gerais. Então, para que esses empregos possam continuar, para que o micro, que tem dois, três, dez funcionários, possam ter a oportunidade de, quando instalar, seja, logicamente, pelo preço que o governo determinar, seja feito pelos empreendedores locais. Então, essa é a minha sugestão. Foi o meu pedido ontem, que eu fiz o ministro Alexandre Silveira, lá na AMM, e ele falou que ia levar para o ministro das cidades, para que possa atender também essa nossa solicitação. Então, é só justificando esse requerimento, que ainda é meu, é da nossa comissão. Vale registrar que ele é de suma importância, porque acaba que a concorrência desleal dos grandes, com esses de menor estrutura, pode ser que uma empresa de São Paulo, por exemplo, ganhe se abrir uma licitação, e o governo colocando um preço nível como referência, é óbvio que a adequação local vai ser feita. Parabéns, viu, você falou a tudo, Zanel, o preço referência para que os integradores que estão nas cidades, que acreditaram na energia solar, que acreditam na energia solar, possam manter os seus empregos. Sim, é o preço praticável, ponto. Isso. Parabéns. Em votação, requerimento, ainda sem número, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o requerimento de autoria do deputado Gil Pereira. Requerimento de número 9072, barra 2024. Excelentíssimo, senhor presidente, deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 105º do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater as perspectivas e oportunidades para os municípios mineiros relacionadas ao PSA, Programa de Serviços Ambientais Créditos de Carbono. Autoria, vereador Gil Pereira. Em discussão e votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Nós saímos da Câmara. Na Câmara que eu falei, não é? Agora eu viajei de novo. Mas eu fui vereador, a honra, o prestígio... Três mandados de vereador, e eu fui presidente em todos os três mandados da Comissão de Saúde e Saneamento. Então, à frente da comissão, fiquei por muito tempo. Mas vamos embora. Bim, tem tudo a ver com a saúde, não é, Bim? Tudo a ver. Requerimento de comissão número 9061, barra 2024. Senhor presidente dessa comissão, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, solicitação de apoio ao programa hidrelétrico, já aprovado no Conselho de Federação de Indústrias de Minas Gerais, para as pequenas centrais hidrelétricas, e o programa destaca a importância de utilização das usinas hidrelétricas, contribuindo para a expansão de outras fontes de energia limpa, como solar e eólica, consideradas intermitentes. Autoria Gil Pereira, nosso presidente. Deixa eu abusar aqui também da sua boa vontade, Bim. Essa é mais uma perspectiva importante para nós termos 100% de energia limpa, porque a hidrelétrica, de manhã, à noite, de madrugada, ela gera energia fixa. Energia fixa. A solar e a eólica são intermitentes, a biomassa também é intermitente. Então, para voltar, o programa das PCH. Minas Gerais tem mais de mil oportunidades de ter PCH. Então, é top. Vai gerar energia limpa. Nós já temos 97% de energia. Já pensou? O Estado do Brasil, Minas Gerais, que dá exemplo para o mundo, que usa 100% de energia renovável. Então, esse é o nosso trabalho. As PCH, as hidrelétricas, energia solar, energia eólica e biomassa, para que nós possamos ter o Estado nosso reconhecido mundialmente, 100% de energia renovável. Meu reconhecimento, novamente, em votação, os deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado o requerimento 9061. Requerimento de número 8.943, barra 2024. Seu presidente, deputado, que subscreve no artigo 103, terceiro, com o regimento interno, que seja formulado o voto de congratulação com a CEMIG pelos 72 anos, completados em 22 de maio de 2024, e pelo brilhante trabalho que vem desempenhando ao longo dos anos, fornecendo energia elétrica de qualidade aos cidadãos e às indústrias mineiras, e promovendo o desenvolvimento do Estado. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao presidente Reinaldo Passenini, em presidencia, arroba, cemig.com.br, e ao diretor de relações institucionais, João Paulo Mena, em parlamentar, arroba, cemig.com.br. Sala de comissões, 23 de maio, assina Gil Pereira. Quer fazer algum comentário? Quero, presidente. Dizer que a CEMIG é a maior propulsora do desenvolvimento do nosso Estado. Está em mais de 700 municípios de Minas Gerais, e ela que distribui essa energia limpa, a solar, a eólica, a biomassa, a hidráulica. Então, nós temos que parabenizar todos os funcionários, todos os colaboradores da CEMIG. Essa é uma grande empresa, e teve dificuldades, ainda está em dificuldades, nesse momento, mas nós temos que sempre aplaudir e incentivá-la. E ontem o presidente, lá na MM, me falou que vai lançar um programa de mais de 50 bilhões de reais para distribuição, trocando as redes monofásicas, Adriano, para trifásica, BIM. Isso é muito importante, porque lá na ponta está o pequeno produtor, estão as pessoas que têm o pequeno comércio e que não estão tendo hoje, muitas vezes, a oportunidade porque não têm energia. O nosso Estado é um Estado do agronegócio, tem muitas cidades que não têm o pivô central rodando por falta de energia. Então, nós ficamos agradecidos por que saiu a sugestão dessa comissão, as sugestões dessa comissão, para que realmente a CEMIG pudesse continuar investindo, principalmente nas cidades do interior, para gerar emprego e renda para o cidadão mineiro. Colocando em votação, o deputado que concorda permanece como está, aprovado o requerimento 8.943. Requerimento, comissão 9.060, barra 2024. Senhor presidente, o deputado que subscreve, vossa excelência, nos termos do artigo 103, terceiro a do Regimento Interno, que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, o pedido de providências para a implementação do curso de eletricista em linhas de rede aéreas, no âmbito do Programa de Aprendizagem Industrial da CEMIG em Montes Claros e em outras cidades-polas-norte de Minas, no Vale de Aquitionha e do Mucuri. Assina, Gil Pereira, para discutir. Obrigado, presidente Bin. Eu estive lá com o reitor de Montes Claros, da ONU Montes, o professor Wagner. Estive, inclusive, com o próprio presidente, com o diretor Marney e com o diretor João Paulo. Hoje, a CEMIG tem uma carência de profissionais nessa área, de mais de 2 mil profissionais. Então, a ONU Montes colocou à disposição, já que é uma instituição do Estado, 100% gratuito o estudo da nossa ONU Montes, para que pudesse ter esses cursos em parceria com a CEMIG, já que ela estava procurando, inclusive, o Exército para qualificar os jovens lá. Então, eu sugeri, eu estou pedindo oficialmente para que a CEMIG possa dar celeridade, já que ela está precisando. Não só a CEMIG está precisando, mas também empresas que estão investindo lá, na região, está com essa demanda muito forte de profissionais que estão faltando na área de eletricidade, principalmente eletricistas, engenheiros, elétricos, enfim, todos os que lidam com essa área. Não havendo mais o que queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permanecem como estão, aprovado o requerimento de 9 mil, de número 9.060, barra 2024, requerimento de comissão número 8.340, barra 2024, senhor presidente, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater o mercado livre de energia de baixa tensão, assina, Gil Pereira, nosso presidente, alguma discussão? Em votação, os deputados que concordam, permanecem como estão, aprovado o requerimento, requerimento de comissão número 8.942, barra 2024, senhor presidente, o deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, 3º C do Regimento Interno, que seja formulado o voto de congratulação ao Banco Nordeste BND, pelos 18 anos do programa Agroamigo, requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao superintendente estadual de Minas Gerais, Wesley Márcio Gonçalves, através do e-mail Wesley.Maciel.BND.gov, sala de comissões, assina, deputado Gil Pereira, nosso presidente, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permanecem como estão, aprovado o requerimento de número 8.942. Requerimento de comissão número 8.941, barra 2024, senhor presidente, este que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para realizar o lançamento do programa Semig Agro com a presença do presidente da Semig, Reinaldo Passani. Assina, deputado Gil Pereira, nosso presidente, colocou em votação o requerimento, os deputados que concordam, permanecem como estão, e fica aprovado o requerimento de 8.941. Devolvo a presidência ao nosso líder maior, Gil Pereira. Agradeço ao deputado Bi. Aqui tem um requerimento de vossa excelência, requerimento de comissão 8.870. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103.3 do Regimento Interno que seja encaminhada a fazenda, vão lemos, da Xecal Indústria em País, pedir de informações para haver avaliação acerca de denúncia recebida por apresentar irregularidades e falhas no desenvolvimento do empreendimento de mineração no referido município. Os deputados que concordam em discussão, em votação. Os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovado o requerimento do deputado Bim da ambulância. Cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença do nosso vice-presidente, Bim da ambulância, do meu amigo, deputado Adriano Alvarenga. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, Bim, muito obrigado a nossa assessoria e a Adriano Alvarenga. Valeu, Padre. Até quando? Obrigado. 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 Obrigado.